E aí galera, aqui é a Tassi Jay. Acabo de gravar meu vídeo set aqui no estúdio da DJ Van. Para mim o vídeo set é importante para quem quer mostrar o seu trabalho, a sua performance para o público e até mesmo para os contratantes. Entre em contato com o e-mail que aparece aí na sua tela e reserve a sua data.